Você que tá ouvindo pela rádio 95 mais FM, preste atenção bem ao áudio. Você que tá no YouTube vai ver melhor, você que tá no Facebook, mas pela rádio você vai ouvir. O momento em que ele praticamente tá saindo, ele vai pegar uma cliente e depois vai se divertir. Bota aí no ar. Lembrando minha galerinha que eu só vou ficar até no máximo 11 horas, que depois eu vou sair pra me divertir um pouco, vou tomar uma, entendeu? E agora eu tô indo mais tremores, buscando as clientes minhas, pra levar lá pra Mãe Luísa, viu? Aquele particularzão top, pra fechar a diária, viu? Respeita o braço, meu filho, que o braço tem nome, viu? Tiaguinho do Uber. Pronto, tá aí. Tiaguinho do Uber. Se ele colocou, que tava indo pegar clientes, que era uma corrida particular, tava feliz porque ia fechar a diária. E motorista de Uber trabalha uma barbaridade, porque precisa trabalhar. Tem sido vítima, muitas e muitos deles, de assaltos, de furtos, principalmente de tiros. Muitos são vítimas fatais. E ele coloca claramente pra onde vai, quem vai pegar e pra onde ele iria. Nesse trajeto, ele terminou sendo atingido a tiros, perdeu o controle do carro, bateu numa mureta e morreu. DHPP, Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa. Vai fazer todo o levantamento e passar pro delegado de extremóis, região metropolitana, o competente Márcio Delgado Varandas. E a gente vai continuar acompanhando.